Oi pessoal, hoje eu tô aqui no jogo da gordura, não lembro o nome, com o meu pai. Gente, ele nunca jogou, essa é a primeira vez dele e eu já tô com 34k de gordura. E meu pai tá magrinho. Opa, é o seguinte, ó, eu tenho que pegar os alimentos, só passar por cima e ficar gordinho. Aí tu vai ganhando vitória e vai liberando novas índias, entendeu? Dos alimentos e comer os alimentos. Isso, assim, aí tu vai no recente de vitória e tu consegui, né? Aí ali no canto, tá vendo assim, aparece a cantina de cantos que está aqui, as vitórias. Então, aí tu tem que ver tudo que é com a cidade, que é com a história da gordura e vai lá na minha vitória que está aí. Aí, ah, vai ganhar uma vitória. Aí tu vai ganhar uma vitória. Aí eu não fui nada, se você for ver, eu tô comendo ainda. Ah, então eu não vou tomar. Papai, tá vendo aquela área ali, vermelha? É aquela área ali, ó, que tem que tomar muito cuidado. É aquele cara de amarelo, ele mata a gente, então tem que desviar dele. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Juminou, já! Juminou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Eu tava usando pra ficar o som do jogo no vídeo Quatrocentos e um K Tô famosa, hein Oi gente, deixa lá, se inscreva no canal, ativa o sininho Deixa o like nos outros vídeos também Dá uma passadinha lá no canal do meu pai Se inscreve lá, deixa o like nos vídeos lá E ativa o sininho lá também Porque tem muitos vídeos legais do meu pai dando aula E também meus vídeos Então, fica a dica Lá também tem vídeo meu Pra se você gosta de mim Também tem vídeo dele Tem vídeo nós dois, eu acho Meu papazinho, legal sim Não, legalzinho não é super legal Ele me ama que nem o amor Legal Não sei nem o que eu tô falando Gente Tá difícil aqui Agora a minha próxima mulher tem 500k Mas tá bem longe de 500k Tô com 419k Acho que eu vou cortar lá na ilha de início com o meu pai Gente, eu vou dar uma dica pra vocês Ai, tá muito difícil Pegar os alimentos Aí é só você fazer o seguinte Você sai do jogo Aí você entra de novo Entra Não É, tu pega de novo Aí tu ganha vitória E quanto mais vitória tu ganha Mas eu acho que ficou duro Que tem a ganhar Ai, que jovem é ele Pronto, gente Agora que eu entrei Olha como que o alimento tá na ilha Oi, papai Oi Oi, pai E a senhora só acordou, mãe Tô bem gordinho, né? Ai, que jovem é que eu tô Obrigado. Pai, tem um baú que está enverado durante um tempo e talvez a gente está enverado em casa. Pai, cuidado ali, vai ficar ali nos maus. Não tem mais nada para comer aqui. 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 Não tem mais nada para comer. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL